OI TURMA! Somos dois, aí somos dois apaixonados Dividindo a mesma coisa Almas gêmeas condenadas Pra morrer de tanto amor Dois amigos procurando Encontrar felicidade Eu e você, você e eu Mesmo da mesma saudade Amigo, eu também tô indo mal Parece o mesmo filme, tudo igual Mesmo que acontece com você Também estou vivendo por viver Amigo, eu também busco uma saída Uma luz na minha vida Um caminho a seguir Somos feitos passarinhos Sem ter águas pra voar Feito rio em correntezas Procurando pelo mar Vai tomar um amigo a gente se encontrar Somos dois apaixonados Vou te bater no mar real Vou dizer que estão Estão batendo papo no café É papo de jacaré A minha ímã que já tem até uma ímã Gostosinho Coração do Nordeste Tu sabe não Existe sucrava na peste Apesar de morrer As batatas da guerra Como você é mulher Eu vou até pra guerra Demora Ai amor Cê só turma Cê só turma Oi turma Cê só porra Vamos galera Desculpa demora Turma Desculpa demora Dia de sexta-feira Eu vou na missa E a missa hoje Foi um pouquinho mais longa Por isso que eu tô Demorei mais Pra chegar aqui hoje Recado importante Eu ia anunciar hoje O ganhador da camisa Rapaz Só que eu tô numa correria aqui Não deu nem tempo E eu fui na missa Eu não gosto de faltar missa Tá certo? Porque Deus tem me ajudado muito Então eu fui lá hoje Agradecer Conversar com Deus Então eu vou deixar Pra anunciar É bom que dá até mais um prazinho Pra vocês Muita gente tava perguntando Que dia que eu sorteio Vou deixar Pra falar o ganhador Na terça-feira Certo? Combinado Na terça-feira Eu anuncio O ganhador dessa camisa aqui Que vai levar Tá certo? Aí na terça Daí terça eu anuncio Aí até sexta-feira Eu dou o prazo Pro cara entrar em contato Comigo No Instagram Ou no Facebook A gente dá um jeito Pro cara se pronunciar Pro ganhador Se pronunciar Tá certo? Vou anunciar aqui Vou falar o nome Aí eu vou ver os comentários Se o cara É eu louco Você queira A gente vai Conversa aqui pelo comentário A gente vai Ou então me chama lá no Instagram Tá certo? Então terça-feira Eu anuncio O ganhador Da camisa De 20 mil inscritos Aí do 30 mil inscritos Galera 30 mil inscritos Vai ser a listrada Que o São Paulo Colocou hoje Tá certo? A nova camisa de São Paulo A número 2 Ainda vai fazer Dos 30 mil inscritos Eu vou dar A listrada Beleza? Então combinaram Então Tá certo? Vocês me desculpem Essa é hoje Cara Mas não deu tempo Então vocês desculpem Turma Beleza? Então eu vou até melhor Pra vocês aí Que vocês tem mais um tempinho Pra comentar Se inscrever E falar pros seus amigos aí E falar pra galera Ó o louco Tão Paulino Vai dar uma camisa Pro inscrito do canal Se inscreve lá Então mais um tempo Pra vocês comentar Que o comentário Que é importante Turma Basta um comentário Não vai dar Fazer mais de comentário repetido Não adianta nada Dando um comentário Já tá tudo certo Beleza turma Bora pro vídeo de hoje Hoje tem história Hoje vou contar a história Tá certo? Hoje não tem muita notícia não Só agora pipocou A informação agora Do Lucas Moura Falando que ele não vai ficar No Tottenham Vou falar um pouquinho Sobre o Diego Alves O Diego Alves Que parece que Quer jogar no São Paulo O Rogério pediu O Romarinho de novo Vamos falar Mais um Mais um pouquinho Sobre o jogo de ontem Que é a porcaria de ontem Tá certo? Se inscreve Ativa o sininho Taca o dedão no like Compartilha o vídeo Com todo mundo Turma Deixe seu gostosinho Mano Deixe seu gostosinho Que é muito importante Beleza? Bora então Falar de São Paulo Turma Ó Relação ao jogo de ontem Então tá provado Que o Rogério Não tem culpa de nada Todos jogadores Até eu peço Todo mundo pede Pra virar titular Eles não tem condições De virar titular O Rogério colocou Os caras ontem E tá provado Que o Luciano Não pode ser titular Que o Rigoni Não pode ser titular Quem mais? Tá aí de Toró É uma bosta Nossa senhora O Toró Tava com O Toró Tava jogando de patinete Só cair Até esqueci de falar ontem Falei xing ele pra caralho Mas esqueci O cara só escorregava Toma no cu O importante é que Rigoni Os principais Rigoni e Luciano Que todo mundo pede Pra ter uma consequência Ser titular Não são Não merece ser titular O Eder E o Igor Gomes Por incrível que pareça Merecem ser os titulares Do time Tá certo? Se o Gabriel Neves É outro Que um monte de gente pede Não tá jogando nada Não jogou bosta Nenhuma Uma bosta De jogador Tá certo? Então E o Rogério Não tem culpa não Culpa esses bostas De jogador Que tem a chance E não joga bosta nenhuma Joga a chance Pelo ralo Rogério Se ele fez o dele Cala os caras Os caras Não jogam a bola Tá certo? E agora vai jogar E o Rogério Tem titular e reserva Esse time O reserva São essas bostas Que jogou ontem O titular É o time que vai jogar Domingo contra o Fortaleza Que por sinal Jogou pra caralho Contra o River Ontem Não era pra ter perdido Meter a mão no Fortaleza Então o São Paulo Vai ter uma parada Dificílima Domingo Contra o Fortaleza Lá no Ceará No Castelão Sete horas da noite Tá certo turma Então é isso Por falar em Igor Gomes Galera Tá rolando uma polêmica Tá emperrada a negociação Com o Igor Gomes Segundo o Jorge Nicola O staff do jogador Aquele bosta Daquele advogado dele Aquele empresário dele O Wagner Ribeiro Falou que o São Paulo O contrato dele O contrato dele vence O contrato dele vence A partir de setembro Ele já pode assinar Um pré-contrato Com qualquer time Então o São Paulo Pode perder ele Tá certo O São Paulo Teve um propósito Botar fogo aí Não quis vender Achando que ia vender Mas é caro Se fudeu Porque agora o cara Não quer renovar O moleque Não quer renovar Aí Outra coisa Eu acho que nem deve Renovar Cara Eu acho que nem deve Renovar Porque esse cara Tira alguém Apesar Vamos ser justos Ele até está jogando Legal os últimos jogos Está sendo esforçado Mas não dá Racha fora dele Vai perder dinheiro Vai Porque ele não vai querer Renovar Então ele vai sair de graça O que que não vendeu Ele para o Botafogo Lá o Botafogo Queria dar 4 milhões 4 milhões de dólares 4 milhões de euros Não sei lá E agora Aquele bosta E o bosta Do empresário dele Estão fazendo com o doce Estão enchendo o saco Não estão querendo Renovar com São Paulo E a negociação Está emperrada Vamos aguardar aí Cenas do próximo capítulo Está certo turma Então Igor Gomes É capaz que Venceu o contrato Ele pode sair De graça Está certo turma O Rogério Falou do nome Estão surgindo Muita informação aí Especulação Que o Rogério Quer o Romarim Do Fortaleza Eu não lembro Esse Romarim Se esse Romarim É bom É isso É aquilo Só sei que o Rogério Quer agora Para a abertura da janela De novo No meio do ano O Romarim Do Fortaleza E também Outras Está pipocando Outras coisas aí Pessoal comentando Surgindo É muita Conversa fiada Tudo Que o Diego Alves Aceitou O pedido do Rogério De vir jogar no São Paulo Então o Diego Alves Está tentando A liberação do Flamengo Está certo Então Eu gostaria Porque o São Paulo O Jean André Até jogou bem Ontem Está certo Mas o Diego Alves Seria para ser titular Porque o São Paulo Não tem dois goleiros Que é totalmente Sem confiança nenhuma O Jean André Está perdendo a confiança Ontem ele voltou um pouco Ontem ele melhorou Ontem ele foi bem Ontem ele até salvou o São Paulo O São Paulo era para ter perdido Se não fosse ele Mas eu acho que não é goleiro Para o São Paulo E o Diego Alves Apesar da idade É melhor que os dois Então está surgindo aí Várias informações Que o Diego Alves Gostaria sim De jogar no São Paulo Porque no Flamengo Ele não vai ter mais chance Tem o Hugo Moura lá E o Santos O Diego Alves no Flamengo Virou terceiro goleiro Se no São Paulo ele vier Você viria Para ser titular Está certo turma Outra informação Vem a nova camisa de São Paulo Galera São Paulo anunciou hoje A camisa número dois Está certo Eu adoro as camisas de São Paulo Cara Eu acho que é um Que tem que ser o tradicional Mudar pouca coisa Muita gente xinga Adidas Que Adidas não muda nada No São Paulo Eu não sei o que os caras Querem que mude Nessa agora Eu acho que a listrada Tem que ser toda Inteirinha listrada E essa A manga ficou sem as listras Está inteirinha de vermelho Mas eu adorei a camisa de São Paulo A camisa número dois Foi lançada hoje Está certo turma Deixe seu comentário O que você achou Da nova camisa de São Paulo Galera Não adianta o torcedor reclamar Que as camisas de São Paulo Não mudam muita coisa Turma Não muda É tudo padrão E é legal Porque o cara liga A televisão bate Olha Esse é o São Paulo Que está jogando O cara já olha Pela camisa Camisa tradicional Do São Paulo Está certo turma O que que é Então é isso mesmo O Romarinho de Fortaleza E o Diego Alves Ganha força A culpa não é do Rogério Não mesmo Descalou os caras Que a torcida tanto quer E não jogaram nada Está certo E a polêmica A inovação Com o Igor Gomes Que está emperrada O Igor Gomes Com o empresário dele Não parece que Não estão querendo muito Renovar com São Paulo Não Foda-se Que racha fora de São Paulo Então Se não quer Vai embora Escuta essa Escuta Escuta essa aqui Amigo meu Tem um restaurante Que pula alegre E eu estava lá No restaurante do dia Estava lá no restaurante Aí chegou O primo dele O primo dele O irmão do amigo meu Que estava no balcão E eu lá Quieto No balcão Conversando Tomando água Aí o primo dele Chega Vira e fala assim O primo dele O irmão do amigo meu O amigo meu Com o irmão dele Tem um restaurante Aqui na cidade E o primo deles Tem uma oficina Tem um lava jato Do lado Aí eu estava lá Na lanchonete O primo deles Chegou lá E virou assim Ô fulano Não vou falar o nome aqui Ô rapaz Vai ter tua mulher Hoje De prato do dia Aí o cara Falou assim Minha mulher Por que Feia Enjoada Feijoada Eu estava tomando água Eu gostei Aí ele foi esperto Na hora O irmão do amigo meu Virou Ah vai sim E amanhã É tua mulher Pra do dia É tua mulher Daí o rapaz Virou Falou assim Lá do passeio E qual que é Piranha Ensofada Ele entrou Pra dentro do restaurante Começou a xingar Os dois Começou a discussão Um meio que resolveu Tacar a cadeira no outro Eu tive que apartar o rolê Nossa senhora Piranha Ensofada Ou feijoada Quando você for no restaurante E tiver feijoada Meu amor Hoje o prato do dia É você Feia Enjoada Lá onde eu trabalho Certo No playground Lá pra gente descansar Tem umas cadeiras Assim E dá pra você deitar O corpo E aí uns tempos Já faz uns 3 meses Eu fui Sentei numa dessas cadeiras Tipo aquelas cadeiras de praia Aí tinha um menino Do meu lado Sentado Se dormindo Só que ele tirou o sapato E botou o sapato Do lado assim Aí eu sentei Sentei no bicho Nisso que eu sentei Eu comecei a limpar o nariz Fazia assim Fazia bolinha E jogava Fazia assim Fazia bolinha E jogava E jogava Meu irmão Na hora que eu olhei Pro lado Cara Eu tava jogando Eu tava jogando Dentro do sapato Do rapaz Puta que pariu Eu olhei Eu tava jogando Dentro do sapato Do cara E o cara E o cara Tá roncando Eu peguei Achei Ele botou o sapato Cheio de tatu Na minha Toma no cu Faz uns 3 meses Faz um tempo Já Toma no cu Caramba História História do louco Turma Bora Pro momento Tamo junto Mano Quero mandar um abraço Especial Pro Edson Batista Tamo junto Edson A galera do Não, não Esse aqui é o de ontem Esse aqui é o de ontem O de hoje Um abraço Pro Edson Batista Galera do Instagram O Edir Santos Tamo junto O Edir Santos O Jackson Renan Nós Jackson O Carlos dos Santos A Fazenda Juta Galera Quem puder ajudar O Carlos dos Santos Ele tá precisando Muito Cara Ele tá sem trabalhar Ele não consegue Arrumar emprego Vou deixar o Instagram Deles Quem quiser Fazer um pix Pra ele É só entrar em contato Com o Carlos dos Santos Lá no Instagram Chama ele no direct Que ele vai passar O pix De vocês Quem puder ajudar Com qualquer coisa Cara Qualquer coisa Ele tem uma filhinha Lá E a pensão dele Tá atrasada Ele tá Foda Coitado Ele tá Ele tá sem condições Ele fez uma entrevista De emprego Mas até agora Não deu a resposta Pra ele Então tá certo Se você puder ajudar Cara Beleza O Carlos dos Santos Tá certo Só ir lá Chamar ele O Carlão Da Fazenda da Juta Valeu mano Tamo junto Eu vou deixar o Instagram Dele Aqui Tá certo O Fernando Nieri Abraço Fernando O Leonardo Dutra O Leonardo Dutra Um abraço Leonardo Dutra Tamo junto Robson Salve Robson Galera do Youtube O Cafufera Salve Cafufera O Alex Salles Do Capão O Marcelo Barbosa E pro filho Gustavo E pra todo mundo De Cláudio Minas Gerais O Rafael Arcângelo E pro filho Matheus De oito aninhos Que tá fazendo Parabéns hoje O Matheus Valeu Matheus Parabéns Matheus Saudações Tricolor Abraço pra todo mundo Aí pro Rafael Arcângelo Acho que hoje é pouco Oito teve pouco Isso mesmo Já acabou Turma Então é isso galera Então tá certo turma Fica combinado então Terça-feira Eu anuncio o ganhador Tá certo É bom que dá mais um prazinho Pra vocês aí Anunciar pra galera Ó Fala que o louco lá Tá sorteando uma lá É Se inscreve no canal dele lá Porque pode ganhar uma camisa De São Paulo E deixe seu comentário Terça-feira Eu anuncio E até sexta-feira A pessoa que ganhar Tem a chance De entrar em contato Comigo Valeu Entrar em contato Pelo Instagram Ou se não tiver Instagram Deve ter Facebook Ou Twitter A gente dá um jeito Porque as minhas redes sociais Tá sempre na descrição Aí você dá um jeito De me chamar Às vezes eu demoro Pra responder Mas vou responder Até sexta A gente responde Eu respondo No mesmo dia Porque Sempre pra me mandar O momento Tamo junto Eu olho sempre As mensagens Do Instagram Principalmente Mas às vezes Eu olho no Facebook Como a gente dá um jeito Valeu turma Fica com Deus Amanhã estamos de volta Eu Louco São Paulino CN Juvenal E Burro Leco Se inscreve no canal Ativa o sininho E taca o dedão no like Um abraço Tchau